Eu sempre sonhei ter um quintalzinho pra poder montar uma piscina, ficar no luxo e não é que eu consegui? Olha onde eu tô, meu Deus do céu! Na minha piscininha particular, na minha casa, no meu quintal, na minha casa alugada Pra você que tá chegando agora, esse é o nosso canal Ekatube com ideias baratas, fáceis de fazer pra você deixar sua casa mais bonita, mais feliz, gastando um pouquinho E pra vocês que já estão aqui comigo, sabem que eu tô fazendo a reforma Eu tô mudando tudo aqui, devagarinho eu vou montando as coisas Mas hoje estou aqui na minha piscina, no meu quintal, pra mostrar pra vocês uma ideia muito legal que eu desenvolvi pra mim mesma, pra saciar a minha necessidade aqui E que vocês também podem gostar, podem curtir, porque tudo que eu escolho e coloco aqui dentro eu fico pensando se eu consigo, quando eu for mudar daqui, se eu posso levar embora Então, a montagem da piscina foi bem... pensada Tudo começou com a história da compra dessa piscina aqui Ah, ok, é um valor super acessível e tal Só que aí, eu montei no quintal, aqui no fundo da casa Que tava com o terreno totalmente irregular, cheio de mato, exis, todo torto As crianças estavam super ansiosas, conseguiam encher, eles brincaram Só que pisavam na terra, aí pisavam lá dentro Aí começou a virar uma inhaca aqui dentro E aquilo começou a me dar um desespero Eu falei, gente, não dá pra deixar assim, eu vou ter que arrumar esse fundo aqui E tenho que desenvolver alguma coisa pra apoiar essa piscina em cima Aí fui pesquisar pra colocar aqui um pack de madeira Ia dar R$ 1.300 aí Só do deck, né, fora a estrutura que eu ia ter que fazer Fora a mão de obra também Puts, alguma coisa eu vou ter que fazer de alternativa aqui Então, eu tive a ideia de ir na GR A GR é uma loja sensacional aqui de Santo André Já falei dela várias vezes, gente Uma GR Produtos Industriais Vou deixar o site dela aqui pra vocês verem Quando eu vou lá, eu sempre posto no histories do Instagram Sempre coloco alguma coisa Porque eu sempre acho coisas incríveis lá pra poder mexer, trabalhar e reutilizar E eu achei lá um pallet de plástico Olha só Esse pallet de plástico, ele é usado em frigoríficos Eu precisava de 18 pallets, 18 peças O pallet de plástico, ele não é dos mais baratos Mas o que eu acho que existe de vantagem pra montar ele É justamente a possibilidade de você remover ele do local e levar pra outra Então, pra uma casa alugada, gente Você consegue empilhar esses pallets e usar em outras situações Nesse caso aqui, o que eu fiz? O terreno estava bem irregular Eu tive que dar uma carpinada Não pensa que essa vida de luxo não, meu bem Eu peguei na enxada Tirei um pouco do mato, que estava aqui, que estava terrível Dei uma nivelada no terreno E aí eu comprei 10 sacos de pedrisco O pedrisco é super barato Custou R$4,00 o saco de 10kg Então eu usei 10 sacos aqui Coloquei pra dar uma nivelada no terreno Na área que eu ia assentar e colocar os pallets Esses pallets são moduláveis e encaixáveis Olha que maravilha Então é super fácil de montar Mas o terreno tem que estar bem alinhadinho aí Pra ele não ficar sambando Pra eu deixar no nível esses pallets Eu usei uns pedacinhos de ardose Que tinham aqui na casa, no porão Então eu fui colocando esses pedaços de ardose aí Pra dar o nível, né? Pra conseguir o nível Só que detalhe Depois que eu coloquei os pallets Eu falei, putz, não dá O pallet é muito ruim pra você ficar pisando em cima Não dá E aí o que eu vi lá na GR também Um tapete de EVA Que são aqueles tapetes antiderrapantes Mas esse daí é uma manta Que o pessoal usa pra yoga As estampas são lindas, gente É uma mais linda que a outra Esse tapete não é caro Custa R$28,00, R$29,00 Um metro linear Ele tem 60cm Que eu usei, então, 10 metros de manta Foi incrível, assim Porque ele deu um efeito maravilhoso Não mofa Você consegue passar rodo Consegue passar uma vassoura Passar sabão Ele tem uma durabilidade bem legal E aí eu amarrei esse tapete Com a abraçadeira de plástico Nos próprios furinhos de pallet O legal do tapetinho é que ele é macio As crianças não escorregam Um ponto desfavorável É que ele ficar no tempo Com sol, com chuva Principalmente sol e a chuva A gente teve um período de uma semana Com muita chuva E o sol também Quando aparece é muito forte Então ele desbotou absurdo Assim, tudo foi muito simples Muito rápido Eu tive ajuda ilustre Da minha querida mãe A gente fez juntas aqui Acho que a gente montou em duas horas Tudo Eu não acho que esse deck é super barato Eu acabei usando aqui 18 peças de pallet Então assim, dá R$ 1.100 Mas o que eu acho que é incrível É você poder levar isso embora Então assim, eu fiquei feliz E posso usar em outro lugar também Lógico, não vou ficar com essa piscina montada eternamente Quando eu tiver que desmontar Quando ficar friozinho e tal O que eu vou fazer? Vou colocar umas cadeirinhas aqui em cima Vou colocar alguma coisa Uma mesinha, umas cadeirinhas Para poder curtir O que eu vou fazer aqui fora Aqui no quintal Lógico, lógico Que não vai ficar do jeito que ele está Não se esqueçam de se inscrever no canal Vocês assistem o vídeo E se inscrever é uma forma de Além de receber as notificações dos vídeos novos Ajuda o meu crescimento também O crescimento do canal Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo se gostaram Compartilhem com os amigos e com a família Porque sempre pode ajudar alguém E eu vou ficar aqui, ó Me divertindo na minha piscina E aí a gente se vê no próximo vídeo Tá bom? Um beijo Tchau Tchau